Ocupo a tribuna nesta tarde para comentar, em breves palavras, o resultado dessas eleições. Esses comentários já foram bem ditos aqui, feitos com muita propriedade pela senadora Ana Mélia e pelo senador Lazier Martins, a quem agradeço pela referência ao meu nome, também lamentando em relação à minha pessoa que eu não possa mais voltar para trabalhar em favor de Sergipe e do Brasil em uma nova legislatura. Eu escrevi uma reflexão dirigida ao eleitorado de Sergipe, mas que eu acredito serve para todo o Brasil, diante desse verdadeiro tsunami que surgiu no panorama nacional durante essas eleições, varrendo do Senado Federal pelo menos 85% dos pretendentes a um retorno a esta casa. É verdade que o nosso eleitor, escaldado por atos que muito o decepcionaram, atos que redundaram o descreto do Brasil, não só aqui como no exterior, de corrupção, de violência desmedida, de intolerância, de descrédito. A população foi às urnas e deu um recado na horizontal. Praticamente todos pagaram a conta do descrédito da classe política, inclusive eu. atuei nesta casa com muita seriedade durante três mandatos de senador da República, jamais praticando um ato sequer que pudesse deslustrar a minha história, o meu passado, ou desconcertar o eleitorado do meu Estado em termos de confiança e de carinho e respeito que sempre recebi daquele eleitorado e o respeito dos meus colegas aqui no Senado Federal. Cheguei a ocupar o Partido Pequeno, a vice-presidência do Senado Federal. Fui presidente de várias comissões, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a Comissão de Assuntos Sociais e a vice-presidência do Senado, num período em que o PSB tinha apenas dois senadores. Eu fui conduzido à segunda vice-presidência do Senado Federal. Então eu só tenho grandes recordações desta casa de manifestações espontâneas de colegas, tanto nas comissões como a Comissão de Justiça, como no Conselho de Ética e no próprio plenário, de reconhecimento ao meu trabalho. E dessa forma é que o DIAP me elegeu durante 11 vezes, me colocando entre os 100 cabeças do Senado Federal, por 11 vezes consecutivas, o que é raro acontecer numa casa legislativa como o Senado da República. Então eu saio daqui com a cabeça erguida, certo de que cumpri com o meu dever, com a minha função de senador e que jamais esquecerei os votos que recebi do meu Estado, nem tampouco as manifestações de apreço e de carinho dos senadores e senadoras desta casa. Então eu fiz uma reflexão e apresentei no dia de hoje às mídias sociais de Sergipe, nos seguintes termos. Não desistirei do meu Sergipe. O voto popular sempre representou um instrumento de fortalecimento da democracia e o resultado de todas as eleições traduz o querer do povo. Da mesma forma como fui consagrado tantas vezes nas urnas, homenageei o povo na hora em que preferiu eleger outros concorrentes, aos quais dirijo, neste momento, o meu pensamento, desejando-lhes muito sucesso, em jornada ao mesmo tempo honrosa e de grande responsabilidade, atuando com esmero e dedicação para bem representarem o nosso querido Estado de Sergipe. O mandato de senador, enquanto durar, transpõe a simples volúpia pelo poder para se transformar em uma vanguarda permanente em defesa do Estado e da nação. Sou muito grato aos meus conterrâneos que votaram em mim nesta eleição e me deram três mandatos consecutivos de senador, confiando no meu trabalho e na minha honestidade. Na planície e sem mandato, não desistirei do meu Sergipe. Estarei em outras trincheiras, na luta para preservar o seu sagrado nome e me ombrear a quantos queiram dias melhores para a nossa gente. O respeito e o amor que devoto a este povo generoso, o povo sergipano, de quem sou credor até os últimos dias de minha vida, continuarão a cintilar sempre no meu coração e na minha alma, onde guardo com carinho o troféu de muitas vitórias. Fui prefeito municipal, fui deputado estadual duas vezes, deputado federal, vice-governador, secretário da Educação, governador, senador por três vezes. Então, eu guardo com carinho o troféu dessas vitórias que me foram concedidas pelo povo sergipano ao longo da minha carreira de cinco décadas, sempre pontilhada pela ética e muita lealdade à nossa gente para jamais desmerecer a sua confiança. Afasto-me do Senado pela vontade soberana do meu povo. Aceito com humildade e resignação o recado das urnas, mas nem por isso me afastarei do povo até quando tiver forças para defendê-lo contra as injustiças e a humilhação da fome e da extrema pobreza. Continuarei na luta contra as desigualdades que ainda imperam no Brasil, especialmente em Sergipe. Desigualdades que geram a pobreza, a intolerância, o preconceito e a exploração do nosso povo pela demagogia e pelo populismo como arma para atrair votos e vencer eleições. O povo sergipano, para quem tiro o meu chapéu, contará sempre com a minha coragem e a minha lealdade em todos os momentos, agora, a partir de fevereiro, como um simples cidadão sergipano, como um simples cidadão brasileiro. Obrigado, senhor presidente.